E se eu já é FDC, um alfa do modelo Dela, dela, um alfa do modelo Nós não falha a mentira, nós trabalha com a verdade Nós não falha a mentira, nós trabalha com a verdade Nós dá pau pra ela, tchau até Mais tarde nós dá pau pra ela, tchau até Mais tarde vai, bunda que bunda que bate Vai, bunda que bunda que bate Nada pau pra ela, tchau até Mais tarde nada pau Que isso amor, caralho E aí, você sabe quem é? É o que é na putaria dos fluxos, tá? A puta que pariu, a Marconi tá uma uva Chuva de sangue, só pau na xereca Que legal, vai chover vagabundo Chuva de sangue, só pau na xereca Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de vagabundo Chuva de vagabundo Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, porra Chuva de sangue, porra Tipo o Gal, porra, alteradão Deba a frente nela Deba a frente nela BC, OG, IBC Um alfador modelo Não falha pra mentira, não trabalha com a verdade Não dá pão, pra ela tchau até Mais tarde não dá pão Mais tarde vai Puta que puta que bate Vai Puta que puta que bate Nada pão Paela tchau até Mais tarde nada pão Mais tarde nada pão Que isso amor, caralho Puta que puta que puta que bate Puta que puta que bate Nada pão Paela tchau até Mais tarde Eita puta que pariu A Marconi ta uma uva Eita puta que pariu A Marconi ta uma uva Chuva de sangue, só pau na xeréca Que legal vai chover vagabunda Chuva de sangue, só pau na xeréca Que legal vai chover vagabunda Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de vagabunda Chuva de vagabunda Chuva de sangue, só pau na xeréca Chuva de sangue, só pau na xeréca Orel想, porra dar dão Tempo a frente dela Desci ao jef desci Um 0 Specir E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo Tá?